Ai, que cheiro é esse? Ué, cadê a parede da minha casa? Eu destruí ele. Que cheiro é esse? Que calor. Meu Deus! Minha casa inteira! Está pegando fogo. Não! Minha casa todinha! Ela é toda de madeira. Quem fez isso? Cadê o meu celular? Eu tenho que ligar pra minha irmã. Olha só isso. A cama está voando. Droga. Eu acho que eu esqueci o celular dentro dele. Parece que eu vou ter que ir lá pegar. Droga. Vou ter que entrar no Dragonite todo lotado de água. Ai, mas que porcaria. Minha casa inteira pegou fogo. Ah, que bosta. Ai, parece que eu vou ter que... Tomara que o meu celular não tenha molhado. Deixa eu botar fogo nisso. Não bota fogo? Ai, mas que porcaria. Será que eu deixei o meu celular aqui? Deixei. Tá bom, deixa eu ligar. Alô? Irmã, eu tenho uma péssima notícia. Minha casa inteirinha pegou fogo. Eu não sei quem fez isso. Claro que não. Eu estava dormindo quando a casa pegou fogo. Tá bom. Quando é que você vai voltar? Você voltou para a sua casa? Ai, você falou que era poucos dias. Tá bom, tchau. Nossa, mas que bosta, velho. Me dei muito mal agora. Nossa, a minha casa. Não. Eu não tenho mais casa. Eu não acredito. Por que alguém faria isso com a minha casa? Porcaria.